Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre um tema que vocês amam, crescimento capilar. Vocês sempre me pedem dicas de como fazer pro cabelo crescer mais rápido, ou então vocês falam, Ana, parece que o meu cabelo não cresce. Enfim, então hoje eu vim aqui falar sobre 10 coisas que atrapalham o crescimento do seu cabelo. Lembrando que eu não sou médica, não sou especialista no assunto, mas eu vim aqui falar coisas que são básicas mesmo, sabe? E que talvez possa te ajudar aí. Mas é claro que se você estiver passando por algo assim, tipo, nossa, realmente o meu cabelo não tá crescendo, tá? Tendo algum problema? Procure um médico, um dermatologista, enfim. Mas vamos lá pra essas dicas. Se você gosta de vídeos desse tema, clica muito aqui em gostei pra eu saber, trazer mais e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos do nosso Ana, todo dia em novembro. E vamos lá! Antes de começar a falar as 10 coisas, eu vou falar 3 coisinhas importantes aqui. Primeiro, fator encolhimento. Se o seu cabelo tem muito fator encolhimento, gente, o meu encolhe demais. Talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade de perceber que o seu cabelo tá crescendo. Então estejam sempre atentas a isso. Uma coisa que eu faço pra combater é secar com o secador dessa forma assim, ó, puxando. Segundo, tipo de cabelo. Se o seu cabelo é um cabelo mais crespo ou tem um cacho mais fechado, ele vai encolher mais e vai dar a impressão de que ele demora mais pra crescer. E se o seu cabelo for mais ondulado, tiver um cacho mais aberto, que não dá tanta volta assim, vai dar a impressão de que ele cresce mais rápido. Claro que tem cabelos que crescem mais que os outros, mas basicamente é isso. Terceiro detalhe muito importante. Existem coisas muito mais valiosas pra gente cultivar do que cabelo, sabe? Ter um cabelo comprido não é tudo. É muito mais valioso você cultivar relacionamentos, cultivar sentimentos bons do que ficar ali, meu Deus, super preocupada pra ter um cabelo muito comprido. Sem falar que às vezes o cabelo nem tá tão bem cuidado assim. Então, será que vale a pena? Então vale refletir sobre isso também. Mas agora sim, vamos lá pras 10 coisas que atrapalham o crescimento do seu cabelo. Vamos lá. 1. Ficar preocupada demais. Não é nem que isso afeta, né, gente? A questão é que vai dar a impressão de que o seu cabelo não cresce. Então, eu lembro que na minha transição eu não ficava preocupada demais se o meu cabelo ia crescer. Até mesmo hoje em dia eu não fico tão preocupada assim. E aí quando eu vejo, ele já cresceu. Relaxa, não fica só pensando nisso, sabe? Cuida do seu cabelo, trata bem dele e o crescimento vai ser a consequência. 2. Sedentarismo. Sim, isso realmente atrapalha o crescimento do seu cabelo. Porque quando a gente faz exercícios físicos, o coração bombeia sangue mais rápido. Os aminoácidos, as vitaminas, os nutrientes chegam mais facilmente ao seu cabelo. Então faz toda a diferença sim fazer exercício físico, viu? 3. Beber pouca água. Sim, isso te atrapalha também no crescimento do seu cabelo. A água hidrata o corpo e ajuda a alimentar os folículos pilosos, que é onde nasce o cabelo. Parece meio confuso, mas enfim, beba mais água. 4. Raiz oleosa. A oleosidade em excesso no couro cabeludo cria tipo uma barreira que vai entupir ali o seu couro cabeludo e vai tampar os folículos e vai atrapalhar assim o crescimento do seu cabelo. Então a dica é usar um shampoo detox uma vez ou outra pra fazer aquela limpeza profunda no couro cabeludo. Mas cuidado, mesmo que você tenha raiz muito oleosa, não use um shampoo muito detox sempre, porque pode dar um efeito rebote, sabe? Se você lava o seu cabelo todos os dias com um shampoo detox, o seu cabelo vai perdendo a oleosidade, aí ele vai entender assim, peraí, a oleosidade tá indo embora, então eu preciso produzir mais óleo ainda. O seu couro cabeludo vai ficar ainda mais oleoso. Cuidado com o efeito rebote, vai com calma. 5. Não enxaguar direito o cabelo. Enxaguar bastante quando aplicar o shampoo, enxaguar bastante a máscara, o condicionador. Sempre enxágua bem o seu cabelo pra ele não entupir, pra não atrapalhar o crescimento. 6. Não massagear o couro cabeludo em movimentos circulares. Às vezes a gente só massageia ali o couro cabeludo enquanto tá lavando, ou em qualquer outro momento, de qualquer jeito. Mas o movimento circular, né, a massagem, faz toda a diferença, porque ativa a circulação sanguínea no couro cabeludo, auxiliando ainda mais o crescimento. Então, fica a dica aí pra vocês. Até mesmo antes de dormir ali, fica lá de boa massageando o seu couro cabeludo, que faz toda a diferença. 7. Um outro erro é não tratar bem do seu cabelo. Porque às vezes você quer um cabelo comprido, mas você não tá cuidando das pontas, não tá reconstruindo, não tá nutrindo, não tá hidratando, não tá tratando nada. E aí você quer um cabelo comprido, quer um cabelo saudável, quer um crescimento saudável. E não é bem assim, né, se você não cuida, você vai ter que cortar o seu cabelo sempre, e aí o seu projeto, Rapunzel, digamos assim, não vai dar certo. Acho que algo básico pra quem quer ter um cabelo comprido é cuidar bastante do cabelo. 8. Dormir com o cabelo molhado. Hum, você acha que ninguém tá vendo, né, você dormir com o cabelo molhado. Não durma de cabelo molhado, lava antes, mais cedo, ou seca com um secador, né, aplicando ali um protetor térmico antes. Porque se você dorme com o seu cabelo molhado, os fios ficam úmidos ali, e eles perdem a elasticidade, vão quebrando, vão ficando fracos, e aí eles não crescem. 9. Não se alimentar bem. Às vezes a gente tá só comendo besteira, não come nada que faz bem pro nosso corpo, e quer que o cabelo cresça, e quer que o cabelo fique maravilhoso, e aí você compra um milhão de shampoos, compra um monte de coisa. É claro que os produtos pra crescimento, o shampoo bomba, auxilia sim. Eu uso desde 2016, me ajuda bastante, né. Enfim, todo produto que é pra crescimento, é claro que vai te ajudar, se você estiver cuidando primeiro de você, sabe. Se você não tá suprindo os nutrientes, as vitaminas que o seu corpo precisa, né, o seu cabelo não vai crescer saudável, porque o cabelo tá crescendo de dentro pra fora. Então, os produtos que você usa vão auxiliar sim, mas primeiro cuida de dentro pra fora, tá. 10. Prender muito o cabelo, ou desembarassar ele com muita força. Essas duas coisas deixam o seu cabelo mais fraco, mais quebradiço, ele vai cair mais. Então tenha muito cuidado na hora de desembarassar, eu sei que às vezes tá difícil ali, a gente vai com muita força. Mas tenta aplicar um creme que vai te ajudar a deslizar o fio, enfim. Tudo isso é pra evitar que o seu cabelo fique mais fino, fique frágil e atrapalhe ali no crescimento. E essas foram as 10 dicas, me conta aqui nos comentários uma dica aí que você faz, que ajuda muito no crescimento do seu cabelo, que eu quero saber. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã e tchau!